Pessoal, boa tarde, fazendo vídeo aqui da chácara número 43 no chacramento óreo, que é 44, olha que bonito isso aqui, pessoal, 29 já cercou também, 44 já cercou, olha que bacana que fica aí, com a cancelinha, a porteirinha, que é 43 pessoal, a gente está disponível aí para venda, fundo para o Rio da Posse, sensacional a altura dessa chácara, olha o nível da rua aqui, olha a altura dessa chácara aqui ó, 20 mil metros, fundo para o Rio, 125 mil reais, 20 mil metros, 2 hectares, escriturado, registrado, disponível para você, vai até a ledivisa, vai naquele local, essa parte limpa aqui ó, a altura disso aqui, olha a vista que você tem, olha como é que vai ser, olha o barulho aí do seu sossego disso aqui, fala sério, disponível para venda, 125 mil reais, se quiser financiar 25 mil de entrada e 180 parcelas de 1.500, é 1.599, 1.600, mesmo boleto, mas a vista é 125 mil, se você tem interesse em uma chacrinha com fundo para o Rio aí, só chamar, chacramento top, tem 49 aqui, disponível só da esquina, 28, atrás dessa, 26, 25, 24, 23, que voltou agora, 19 e 20, somente, aproveita isso, perde a sua oportunidade, então, olha como é que é uma chácara, olha a área disso aqui, esse cercado aqui ó, essa é a 29, maravilhosa também, essa aqui ó, 44, olha isso aqui, vai até lá no final, fundo para o Rio, você paga um maquinista para fazer, a rua, para você entrar, você vai chegar lá, o final da chácara, o trem fica maravilhoso, sensacional, beleza? Estamos juntos aí, você que precisa de uma chácara, chama nós aí, meu nome é Rodrigo, o telefone está na descrição do vídeo, nós temos um atendimento exclusivo, diferenciado para te fazer aí, sem nada, não quero te empurrar nada, quero te trazer, quero te mostrar, quero que você escolha, que você goste, que você adquira isso aqui, e no futuro você vai me agradecer, beleza? Um abraço, bom final de semana, que Deus abençoe, tchau!